30 bezerras pra vender com preço, todos machos 30 bezerras pra vender com preço 30 bezerras pra vender com preço, olha o tamanho desse bezerra Esse daqui não tá no negócio não, esse bezerra tava machucado Tem dois bezerras machucados aqui, não vai no negócio não Aí só mercadoria boa pra clientes e gente, cuida 30 bezerras pra vender com preço, pra vender pra trocar Esse bezerra tá machucado aqui, esse e o outro ali, não vai não Aí só mercadoria top, raça e qualidade É pra vender com preço mesmo, bezerra chegou viajada Tá com 4, 5 dias, 5 meses sem beber, muito morrendo de fome Tá na rocinha boa e ganhar dinheiro, vou deixar o número pra contato 879-99375861, falar com o Romil de Itavira, Pernambuco Tem dois aqui que não vai no negócio não, tá machucado, esse e o outro lá O resto tá no comércio aí, olha o tamanho desse garrote Garrote, não é bezerra mais não, ué Bezerra top, é bezerradinha pequena, mas tem preço de vender, viu 30, pra render com preço aí 14 bezerras aqui pra render com preço Bezerrada top, top de luxo Graúda, graúda de verdade aí Agora é grande, grande de verdade Não é bezerrinha pequena, bezerra de mamada não 14 Lotinho pequeno, todo mundo pode comprar Com raça e preço Vou deixar o número pra contar Até 879-99375861 Falar com o Romil de Itavira, Pernambuco Vê que, garrote top, boa, boa de verdade Olha o tamanho desse, não via? Aí já tá tomando cria Com preço, viu? Quem tem preço sou eu Eu tô dizendo a você que tem preço, é porque tem preço É pra render esse daqui pra ir buscar mais Cuida É a da boa, boa de verdade E bom não é a bezerra, bom é o preço, menino Cuida, ó É graúda, a grossura dessa bezerra, o comprimento Tá topada danada Mas errou Ó, tem duas de cor no meio, agora respresta Tá top, desgraçada É doida, é boa demais Só repetindo novamente 879-99375861 Se quiser comprar gato com preço, com raça Eu tenho Chega pra cá Tchau